O Senhor dos Exércitos É quem me dá força e poder Só com Ele vou vencer Só com Ele vou vencer Sinto da verdade, coração da justiça Sapato da preparação Pra anunciar a paz e o sudo da fé Que a consciente da salvação Espada da palavra de Deus Me preparo para a luta Cristo adora minha armadura Contra o pecado e tudo que é mal Eu vou guerrear O Senhor dos Exércitos É quem me dá força e poder Só com Ele vou vencer Só com Ele vou vencer É quem me dá força e poder